A manhã é de acordar mais tarde e de limpeza. Não é mais tarde. Domingo é que é mais tarde. Amanhã fazemos as limpezas em 10 minutos. A manhã não há gosto? Tem que ser bem feito. A manhã temos a Marisa Cruz e o outro. É tarde. Também vai para direto. Não apareces lá, Mons. Vai para direto. Isto são 24 horas em direto. Não, não é. Ah, mas há uma coisa de pessoas que estão a ouvir o meu relato. Esqueço-vos pessoas que vêm até ali. Mas há muitas pessoas que vêm até ali. Ah, será? Não me toque. Ah, não. Não me toque. Ah, está quieto. Relaxa, relaxa, estúpido. Não, não consigo. Relaxa. Aí é a minha... Relaxa, estúpido. Relaxa. Relaxa, estúpido. Não, não. Não, não. E não, Guedes, não. Senão isto vai acabar lá. É para te relaxar aqui isto. Os lombares. Os lombares inferiores. Mas é que ele estava a mexer, não diria? Não, estava-lhe a agarrar no ilíaco. Não, porque? O ilíaco é lindo. No ilíaco. Como é que cresce o ilíaco? Não se está a agarrar no ilíaco. Agarra-te aqui nos ilíacos. Não, não se está a agarrar no ilíaco. Ai, o ilíaco. Eu não oí. A CIDADE NO BRASIL